E aí, gente, tudo bem? Tô parecendo milp, né? Olhando ali, você já começou a contar a gravação. Pessoal, eu vim mostrar pra vocês um produto que apareceu nos meus favoritos, tá? De maquiagem, é um primer, que é o da Ruby Rose, que é o gota de encantamento, tá? Que vem nesse frasco aqui, com conta-gotas, tá? Gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem aí, tá? Mas ele é um liquidozinho, ó, bem rosinha, tá vendo? Tô dando pra ver minha cara ali, né? Ó, ele é um rosa bem clarinho, quase que pingou no meu note, eu ia morrer se isso acontecesse. E por que que eu quis fazer um vídeo só dele, gente? Eu gostei demais desse produto aqui, demais. Um dos melhores primers que eu já experimentei. Como eu falei pra vocês, eu fiquei viúva daquele da Sephora, que era siliconado, assim. Gosto muito do outro da Ruby Rose, que é o Studio Fix. E agora o gota de encantamento, gente, desculpa, ele é um líquido, tá? Ele não é nem gel. Ele é um líquido, você coloca algumas gotinhas e ele, assim, primeiro, ele dá uma hidratação boa na sua pele sem deixar oleosa e ele consegue hidratar a sua pele e, ao mesmo tempo, matificar. Por quê? Ele controla a oleosidade, controla a produção de sebo mesmo e ele faz a sua maquiagem durar por mais tempo por conta disso, tá? Então, é um ótimo primer. Como que eu faço, gente? Eu lavo meu rosto, tá? Porque é o procedimento que a gente tem que fazer mesmo antes de uma maquiagem. Vou lavar o meu rosto, vou passar uma água termal, alguma coisa assim. Logo depois eu vou hidratar e eu venho com ele. Só que eu não passo ele no rosto inteiro, mas você pode, tá? Uma boa. Porque ele deixa a pele muito macia, muito lisinha. Eu já taquei na cara inteira. Eu passava só na área oleosa do meu rosto. Eu já passei no rosto inteiro. O que que acontece? Ele deixa a pele com um aspecto mais uniforme, a pele mais lisinha, mais hidratada e já com um glow bonito antes da maquiagem. E ele tanto segura a oleosidade como também previne mesmo a produção da mesma. Então, a sua maquiagem vai durar muito mais tempo se você estiver usando ele, tá? E realmente, gente, são gotas de encantamento mesmo. Até quando você não for usar maquiagem, use ele porque dá um efeito lindo na pele, gente. Eu adoro usar primer. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu posso estar com a cara limpa que eu gosto de passar um primer porque eu acho que ele dá um efeito bonito no seu rosto. Deixa a sua pele naturalmente bonita, sabe? Aquilo. Porque eu falei pra vocês, ai, eu nasci assim com essa pele maravilhosa, né? O que que eu posso fazer? Olha, não tô com base, não tô com BB Cream, não tô com nada e minha pele tá assim, né? Linda, maravilhosa. Então é isso, porque esses primers, eles não servem simplesmente pra você aplicar a maquiagem em cima e segurar, mas eles têm na composição muitas substâncias que tratam a sua pele, tá? Não é só o caso do Gotas de Encantamento, mas Biang também, né? O da Ruby Rose é o Studio Fix, né, gente? Aquele que é bem siliconado, assim, né? O Studio Fix, enfim. O primer HD da Vult, todos eles fazem um belo de um tratamento na sua pele facial, tá? Então compensa você usar e você mesmo usando diariamente, você pode se considerar com a pele limpa, né? Lavada, por quê? Porque eles não são do tipo comedogênicos, eles não carregam a sua pele, eles não sujam a sua pele, eles, quando eu falo que eles são não comedogênicos, é porque eles não fecham os polos, tá? Não são como uma base, por exemplo, né? Um pó que fecham, né? Os polos. Então, é isso, gente. Se vocês viram, se interessaram, o precinho é bem, digamos, democrático, atrativo, né? Pode comprar sem medo de ser feliz, tá? Eu só não indico pra quem tá com a pele ressecada e pra quem tem a pele seca, tá, gente? Que esse tipo de produto, assim, não funciona. É só pro pessoal da pele mista e da pele oleosa, tá bom? Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo. Se não gostou, deixa o dislike, não tem problema, estamos numa democracia, tá? Um beijo, saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Gratidão, gente. E aí Obrigado.